Estamos aqui hoje registrando e comemorando a primeira importação dos carros da Ford aqui pelo Espírito Santo. Serão ao todo no ano em torno de 30 mil veículos importados aqui pelo Estado, que se soma a outras marcas que já estão importadas por aqui. Isso fortalece a economia capixaba. Então é importante que a gente esteja aqui hoje aqui no terminal em Vila Velha, fazendo essa operação, né Wilson, que pode representar aqui, acredito eu, em torno de, durante o ano a partir de agora, entre 60 e 70 mil carros por ano, não é isso? É um momento único aqui hoje, recebemos os primeiros carros da Ford. É uma operação que a gente estima receber em torno de 30 mil carros da Ford, da montadora Ford e além da Ford, outras montadoras também, né? Volvo, Mercedes, Honda, Toyota. A gente tem trabalhado aí com várias montadoras tentando atraí-los aqui no Estado. Muito bem, parabéns ao Login. Aqui a economia é mais forte para o Estado do Espírito Santo. Quanto mais eficiente, quanto mais capacidade a gente tem de produzir, mais capacidade a gente tem de gerar oportunidade para os carros de chapa. Parabéns, Codesa. Obrigado, Júlio, pela oportunidade de estarmos juntos. Um abraço, gente! Um abraço, gente!